Olá, tudo bem? Vim aqui nesse vídeo hoje falar da desculpa que eu mais escuto. Vamos fazer exercício? Não tenho tempo. Vamos fazer uma dieta saudável? Não tenho tempo. Não tenho tempo é a desculpa que eu mais escuto para as pessoas que pretendem emagrecer ou para as pessoas também que pretendem ter sucesso na vida. Se você precisa emagrecer ou ter sucesso, precisa assistir esse vídeo até o final para entender como funciona a tríade do tempo. Eu trouxe um experimento aqui para ficar muito fácil, muito pedagógico, para que você entenda e comece a aplicar agora mesmo na sua vida. Os nossos dias estão cada vez mais corridos. Precisamos ir ao mercado, fazer exercícios, trabalhar, dormir, cuidar das tarefas domésticas, cuidar dos filhos e tantas outras atividades. Parece que o dia precisava de 30 horas para conseguir fazer todas as tarefas. Mas será que é possível fazer com que o dia tenha 30 horas? Ou é melhor organizar um pouco melhor essas atividades? Com esse experimento aqui eu vou provar que você não precisa deixar de fazer o que você está fazendo, e sim dar prioridade e fazer primeiro o que realmente é necessário. Na tríade do tempo nós temos que dividir as atividades importantes que são as grandes pedras da nossa vida. As coisas importantes, se você não fizer, muitas vezes ninguém vai perceber, mas no futuro vai fazer toda a diferença. Coisas importantes, por exemplo, fazer exercícios. Se você não se exercitar hoje, ninguém vai perceber. Mas daqui a 10 anos, quando você estiver doente, muitas pessoas vão perceber. Se você não escovar os dentes, que é uma coisa importante, ninguém vai perceber. Mas daqui a alguns meses, é bem provável que você tenha que correr até um dentista com uma dor de dente, precisando urgentemente de um tratamento, tendo que desmarcar tudo. Quando a gente deixa de fazer as coisas realmente importantes para a nossa vida, começam a surgir coisas urgentes. Coisas urgentes são as pedrinhas menores que tem na nossa vida. A gente não faz as coisas importantes, várias coisas urgentes começam a acontecer. Nossa, chegou, esqueci de pagar a conta do banco, que era uma coisa importante. Veio uma notificação judicial, é uma coisa urgente, tem que correr para resolver. Quando você deixa de fazer coisas importantes, as urgentes começam a aparecer cada vez mais na nossa vida. E nós também temos as atividades circunstanciais, que são aquelas pedrinhas. Ah, um minutinho no Facebook, um minutinho no Instagram, um minutinho no grupo do WhatsApp. Vai se juntando em várias pedrinhas que ocupam o nosso tempo de maneira circunstancial. O segredo é como organizar essas atividades no seu dia. Se você for lá, acordar de manhã e começar a fazer as suas atividades circunstanciais, um pouquinho de Instagram, um pouquinho de Facebook, uns grupinhos no WhatsApp, tudo isso aqui está tomando o seu tempo, gente. E ainda vou assistir um seriado no Netflix. Enchemos o nosso dia de atividades circunstanciais. Ah, mas sobrou bastante tempo. Ótimo! Tem muitas coisas urgentes para fazer, porque eu não fiz as importantes. Vamos lá, resolver as coisas urgentes. O dia está acabando. Chega no final do dia, vou fazer as coisas importantes. Vou estudar, vou ler um livro, vou fazer exercícios. Vou estudar, vou estudar, vou ler um livro, vou fazer exercícios, vou pesquisar um pouco sobre minha carreira e vou fazer um lanchinho saudável. Não coube no dia. O dia ficou curto. As atividades importantes não tiveram o seu espaço. Agora, a proposta é fazer essa fórmula diferente. Começando o dia com as coisas importantes. Então, eu vou começar o dia lendo um livro. Vou começar o dia fazendo exercício. Ou vou começar o dia estudando. Eu peguei e fiz as coisas realmente importantes. Depois, eu vou fazer as atividades urgentes do dia. E ainda vai sobrar tempo para as atividades circunstanciais. Ó! Coube tudo no dia. Não precisei nem deixar de usar o WhatsApp, o Facebook e nem deixar de assistir meu filme no Netflix. Mas eu comecei o dia com as coisas importantes. E só depois eu fiz as coisas, as atividades circunstanciais. Então, é muito interessante e muito importante que você comece o seu dia com uma lista de tarefas. E essa lista de tarefas você tem que ter feito no dia anterior. Necessariamente, no dia anterior, você faz a lista de tarefas e diz quais as atividades são as mais importantes que você vai fazer primeiro. Mas, e se tocar o telefone? Deixe o telefone desligado. Evite olhar e-mails. Evite fazer atividades que você normalmente faz. E faça aquilo que é realmente importante. Se você fizer isso, você vai ganhar tempo, vai evoluir na vida, vai emagrecer e vai se tornar uma pessoa muito mais feliz. Sem correrias, sem desespero. Semanalmente, eu posto vídeos muito interessantes assim como esse. Assine o canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que dizem Eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para fazer uma faculdade, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para preparar alimentos saudáveis. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.